Olá, tudo bem no canal desse vídeo, eu estou aqui com a pintura e ela não vai pintar com a caneta e nós está vendo a pintar esse vídeo, ela não vai fazer o vídeo então, eu vou fazer as pinturas com a mão azul, azul, verde olha o que é isso aqui, da lança ela é lua preto e uma memelo vem comigo, bãoçoai Vamos tirar Olha como ficou ruim Então galera Gostei da fazer molhinho Para nós Vamos pegar a caneta E O meu biquinho de passarinho Agora galerinha A gente vai tentar fazer uma borboleta Né mamãe Você vai escolher a cor laranja Né Então vamos passar a tinta nas mãos E voltamos para Tentar fazer uma borboletinha Olha só as minhas mãos Galerinha Olha Tentar fazer uma borboleta Tentando oChef Quintimpli Quintimpli Pi-kiri-dikkari-dok Tik-tok Pimpli-dikkari-dok Pimpli-dikkari-dik Pimpli-dikari-dok 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 Olha que ficou galinha a nossa boboleta Vamos fazer um piquinhos Então galerinha, olha então galerinha, olha como está nessa bombomita aqui, oh, essa bombomitinha, olha. Vou colocar um piquinho, um piquinho, olha que aluno está, meu style, né? Aí agora você coloca aqui, olha a mãe, assim, eu posso tirar? Olha como que o meu moleque maluco ficou, bicho. Agora vamos fazer uns olhinhos, né? É a boca. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, tick tock. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock, the clock's gone gone. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock, the mouse ran up the clock, the mouse ran up the clock. Galerinha, desse vídeo, se você gostou, deixa seu like e até o tininho. E tchau!